Olá amigos e amigas, boa tarde meus queridos aposentados e pensionistas que nos acompanham em mais um Boletim Informativo INSS, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live no canal dos aposentados. Pessoal já vou avisar um pouquinho vocês aqui um pouquinho antes de começar a live que eu estou com uma dor de garganta que eu não consigo falar muito alto, tá certo? Então se você não conseguir escutar aí direito você aumenta o volume do seu celular, tá certo? Muito obrigado e estamos chegando hoje trazendo novidades para todos vocês que nos acompanham informações de última hora acabam de sair referente ao salário mínimo dos aposentados e pensionistas que tem novidade chegando na conta dos beneficiários. Vai subir mais do que o que era esperado pessoal, o salário mínimo do INSS foi divulgado agora nós vamos acompanhar essa informação que pegou todo mundo de surpresa, né? Já tínhamos aí um salário que era estimado e agora de última hora uma bomba, um aumento acima do esperado no salário para os aposentados e para os pensionistas. Nós vamos acompanhar essa informação agora com todos os detalhes, notícias diretas de Brasília para você aposentado, para você pensionista acompanhar agora, ficar bem informado. Então eu já quero começar aqui agradecendo a presença de todos vocês, muito obrigado por novamente estarem aqui conosco acompanhando mais um boletim informativo INSS, obrigado para você que está todos os dias aqui com a gente, né? E claro para você que chegou agora também, muito obrigado pela confiança e aproveita para já se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, tá certo? Novidades importantes para aposentados e pensionistas do INSS, especialmente para você aí que está descontente com o seu salário, né? Que já não dá para fazer metade das coisas que precisam no mês por conta do baixo salário mínimo que a maioria recebe. Hoje temos informações importantes para você acompanhar e a alta do salário mínimo que foi divulgado maior do que o esperado. Todas essas informações e muito mais você acompanha agora aqui no canal dos aposentados. Não sai daí, acompanha a gente até o final e vamos para as informações. Editor, pode soltar a vinheta de abertura. Certo, meus amigos e amigas, estamos de volta prontos para iniciar aqui hoje mais um Boletim Informativo INSS com as principais notícias e informações para vocês amigos e amigas ficarem por dentro das novidades. Hoje o assunto é muito importante, aumento do salário mínimo maior do que o esperado. Saíram novas previsões e você vai acompanhar tudo isso agora, mas antes eu quero passar um breve recado para você que está nos acompanhando, em especial para você que precisa de dinheiro nesse momento de crise financeira, quer as melhores condições, as melhores taxas de juros e o melhor atendimento para empréstimos consignados. Acesse o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Fazendo isso, você vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil em relação a taxas de juros e atendimento. Acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo e tenha acesso então ao melhor consignado do Brasil com mais de 19 anos no mercado, tá certo? Vamos para as notícias, pessoal. Olha só o que acaba de sair para todos os aposentados e pensionistas. O salário mínimo sofre reajustes, ele sofre reajustes regulares para se adaptar aos índices de consumo e inflação e 2022 não foi diferente, né? É o segundo reajuste que nós temos em 2022, atingindo o valor mais alto da história do salário mínimo do INSS. Como dita a Constituição Brasileira, o salário mínimo deve sempre ser ajustado para se equiparar ao avanço da inflação. Em 2022, o país atingiu os números mais altos de inflação da história desde o plano real, atingindo 12,6%. Além da inflação, tivemos também o aumento do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que continuou subindo em 2022, além do previsto, justificando assim mais um aumento do salário mínimo. Serão ajustados também os valores previstos para 2023, 2024 e também 2025. A inflação no primeiro semestre de 2022 atingiu valores recordes aqui no nosso país, fazendo assim com que o valor previsto para o salário mínimo do INSS tivesse que ser reajustado. Sendo assim, nós podemos afirmar aqui que os fatores relevantes para o aumento foram os altos índices de inflação e o aumento no INDP, que é um dos índices que dita o valor do salário mínimo. Como todos vocês sabem, a inflação disparou aqui no país, o que ficou mais difícil ainda de comprar alimentos, de comprar botijão de gás, de comprar até mesmo utensílios que são básicos para a sobrevivência. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Pesquisas Socioeconômicas, o DIEZ, o salário mínimo é base para os pagamentos de mais de 56 milhões de pessoas no Brasil, pessoal. Desses 56 milhões, olha só, põe na tela, editor, 24,2 milhões são beneficiárias do Instituto Nacional do Seguro Social, ou seja, são aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS. Assim, fica claro que o valor do salário mínimo interfere diretamente no salário mínimo também do INSS, resultado em uma mensalidade maior para os aposentados e pensionistas. Como já foi citado, 2022 foi o ano recorde para a inflação brasileira, com o índice atingindo, então, 12,6% antes da metade do ano. Logo, é possível prever novos aumentos no salário mínimo ainda em 2022, uma vez que, para que não hajam novos ajustes, a inflação precisa estar estável. A Constituição define que o acrescente, sobretudo, não pode ser inferior à inflação, né, pessoal? Portanto, é seguro afirmar que o valor deve subir ainda mais em 2022, não pode cair, porque a inflação não está caindo, a inflação está subindo, então o seu salário vai subir. Baseando-se nos índices atuais, o governo propôs um salário mínimo de R$ 1.337,00 em 2024 e R$ 1.378,00 em 2025. Valores que, claro, são sujeitos à mudança, né, com certeza vão subir mais por conta da inflação. Vale lembrar aqui, pessoal, que esses valores são apenas uma referência, tá, e poderão ser ajustados de acordo com os índices relevantes e os novos números da inflação, possivelmente subindo mais ainda antes do final até mesmo desse ano. O salário mínimo pago para os nossos aposentados e pensionistas está longe de ser um valor justo. De acordo com o cálculo do DIEZ, o valor necessário para um bom índice de qualidade de vida deveria ser muito maior. Olha só, a entidade estimou que o valor deveria ser de R$ 5.997,14 em janeiro desse ano, para garantir uma vida digna aos trabalhadores brasileiros. O valor confirmado agora já é o maior da história e tudo indica que vai subir ainda mais no decorrer deste fim de ano. Mas eu quero saber aqui, pessoal, você acha justo o valor do salário mínimo brasileiro? Agora eu vou separar aqui um tempo para conversar com vocês, tá, eu quero saber a opinião de todos vocês. Quem acha que os aumentos que nós acompanhamos aqui são justos? Comenta aí, eu acho justo. E quem não concorda com os aumentos, quem acha que o salário mínimo continuará sendo injustiçado, também comenta aí, eu não acho justo. Vamos ver qual é a opinião do pessoal, porque com certeza a sua opinião, a opinião dos aposentados, dos pensionistas, é muito importante, né? Porque como nós acompanhamos, mais da metade do número de beneficiários do INSS recebe um salário mínimo, né? E mais de 55 milhões de pessoas em todo o Brasil recebem o salário mínimo. E se não está bom, a gente precisa começar a agir para melhorar essa situação, porque atualmente os aposentados que recebem o salário mínimo têm que escolher no mês se vão querer comer, se vão pagar as contas, se vão poder comprar remédio, né? Porque eu acompanho os comentários aqui no nosso canal e muitos comentam que não está dando mais para fazer tudo isso. E quando começa a acontecer esse tipo de situação, realmente é precário, é porque obviamente alguma coisa está muito errada e precisa ser corrigida com urgência, né? Comenta aqui se você concorda comigo, comenta qual é a sua opinião, participa aqui da nossa live, escrevendo o que você acha. Muito obrigado por todos vocês terem nos acompanhado até aqui. Essa foi a nossa live de hoje, trazendo informações aí para o novo salário mínimo dos aposentados e dos pensionistas, agora é com vocês deixarem a sua opinião. Eu agradeço a todos vocês, peço para que já compartilhem essa informação, manda no WhatsApp, compartilha no Facebook, espalha para que mais aposentados se juntem a nós aqui no nosso canal e assim a gente tenha mais forças para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do nosso Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês aqui na nossa live, não perde tempo, já se inscreve agora mesmo no nosso canal, ajuda a te bater aí os 100 mil inscritos e claro, fica ligado porque logo mais estaremos de volta no ar trazendo mais informações aqui para vocês. Muito obrigado, um forte abraço a todos e nos vemos na próxima live. Até mais!